Cartua 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 Ainda é seu amor Tem bom mensagem Apesar a vida Já não se alcança De partida Você sabe mesmo O que nasce mal Deixa a atenção, querida Embora eu saiba Que são resolvidas Engarecerá o que vai mudar Tua vida Enquanto o tempo Não serás mais o que és Ouça no meu amor Preste atenção O mundo é o meio Vai litorar Teus sonhos Teus sonhos Vai reduzir As religiões Ainda é seu amor Não, não Toda a missão Querida De cantar O que nasce 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 Amém.